Música No quadro DNA, hora da verdade de hoje, você vai conhecer a história da Ivani. Ela perdeu o filho e ganhou uma suposta neta. É que após o falecimento do rapaz, uma ex-namorada dele apareceu e disse que teria uma filha com o jovem. Com o passar dos anos, a Ivani começou a ter contato com essa menina e ela pediu o teste de DNA para tirar essa dúvida e saber se a menina é realmente neta dela. Acompanhe a história com o Rafael Oliveira. Dona Ivani é uma quase avó. Eu digo quase porque ela não tem certeza de que a criança que ela tanto ama realmente tem o mesmo sangue. A dúvida existe porque o filho dela, que já morreu, tinha várias namoradas e uma delas apareceu dizendo que engravidou do rapaz. A gente estava ficando com ele e descobriu uma traição dele e ficou com outro rapaz. Aí foi nesse período que ela engravidou e ela não tem a certeza se é dele ou do outro. Agora, o único jeito é tirar a dúvida com um teste de DNA. A mãe da criança de 6 anos não quer mostrar o rosto, mas conta o motivo pelo qual procurou a família do ex-namorado. Acho que vai ser importante para a minha filha, na questão dela ter uma identidade com o pai, com o nome do pai. Apesar de não ter o interesse financeiro nisso, porque eu sempre criei ela sozinha, é só por uma questão mesmo dela saber a real história dela. E ter convivência com a família dele, apesar dele não estar vivo. Tem a irmã e a mãe dele que tem o interesse também de conviver com ela, caso seja mesmo. A mais pelo bem-estar dela mesmo. A dona Ivani torce para ser declarada oficialmente avó da menina. Muito, muito importante. Eu quero muito que ela seja minha neta. Muito demais. O teste é feito com a coleta do sangue da criança, da mãe, da avó e também da outra filha da dona Ivani. Tudo para dar o máximo de certeza no resultado. Bom, o teste está feito. Agora é só aguardar o dia mais esperado, que é justamente o dia da revelação. Bate uma ansiedade com toda certeza, mas para a dona Ivani, isso representa muito. De certa forma, aquela paz de espírito e aquele sorriso do filho dela, que já não está mais entre nós, vai retomar para o ambiente familiar, lá na casa dela, entre a família dela. Dona Ivani, está feliz? Está ansiosa? O que é que passa pela cabeça agora? Muito feliz. Estou aguardando agora a hora do resultado. É, isso é algo queacaksın coletor do time. Acredita. Olha a Peopleiatra. Come la casca agora. Vamos lá.